O Wave 100 TWS é mais um fone de ouvido Bluetooth de entrada da JBL e com ele, a empresa americana busca oferecer um design ergonômico e uma boa qualidade sonora por um baixo valor. Mas será que vale a pena comprar? Saiba tudo nos próximos minutos. E para comprar pelo menor valor, acesse os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Pontos Positivos O design dos fones é bastante similar ao de outros modelos da JBL, principalmente os da linha Tune. Os acessórios, que são do tipo intraauricular com borrachinhas, são pequenos, leves e discretos, contando com uma boa ergonomia e com encaixe confortável. Na caixa, são enviados mais dois pares de borrachinhas e você pode escolher qual se ajusta melhor no seu ouvido. Já o estojo do fone é um pouco diferente do que estamos acostumados a ver. A case não possui uma tampa e a ideia da empresa é fazer com que o uso dos fones seja mais prático no dia a dia. A escolha não faz muito sentido na prática, mas pelo menos os fones são mantidos por magnetismo, o que reduz a possibilidade de perder os acessórios por aí. Na parte da frente do estojo, há um LED que indica o nível de bateria. Se a luz estiver verde, os fones estão completamente carregados. Já se a cor do LED for vermelha, o nível de bateria está baixo. Quando a cor indicada é laranja, o nível é médio. Já atrás da case, há somente a entrada USB-C para carregamento. A facilidade de conexão também é um ponto forte do 100TWS. Para ligá-los, basta retirar os acessórios da case. Depois, é preciso ir até o seu celular ou computador e procurar pelos fones. A versão do Bluetooth é a 5.0 e nos vários aparelhos que testamos, não notamos interferências, travamentos ou atrasos, o que é excelente. Ambos os fones possuem um botão que permite controlar as funções do dispositivo de áudio. Apertando uma vez em qualquer um dos lados, você pode pausar a música. Já se clicar duas vezes seguidas, uma faixa é pulada. Para voltar para a música anterior, basta tocar três vezes rapidamente. Para atender ou recusar chamadas, é preciso apertar só uma vez no botão. Por fim, as assistentes Siri, Bixby e Google Assistente também podem ser acionadas ao segurar o botão por alguns segundos. Mas como é a qualidade sonora? O driver dinâmico de 8mm dos fones conseguem oferecer uma boa experiência para o usuário e a qualidade de som está dentro do esperado se considerarmos a sua faixa de preço. Os sons emitidos pelo fone são encorpados, nítidos e equilibrados, o que faz com que o consumo de músicas ou podcasts no dia a dia seja muito satisfatório. Os agudos são estridentes e os médios são naturais, enquanto os graves, por mais que não sejam muito fortes, são consistentes graças à tecnologia Deep Bass. Por isso, ouvir os mais variados estilos musicais por aqui é uma experiência agradável. Por ser um modelo com foco no custo-benefício, não há cancelamento ativo de ruído, mas mesmo assim, as borrachinhas conseguem vedar bem ruídos externos que não sejam muito altos. A JBL afirma que a bateria do seu fone aguenta até 5 horas de uso contínuo. Chegamos bem próximo a essa marca, com um tempo de uso de 4 horas e 45 minutos. Porém, o case também possui uma bateria própria, que consegue carregar os fones e entregar mais 15 horas de autonomia longe da tomada. Já o tempo de carregamento é de 2 horas. Por fim, o Wave 100 TWS conta ainda com a tecnologia Dual Connect, que permite trocar a fonte sonora com facilidade ao utilizar apenas um dos fones e o microfone embutido registra uma boa qualidade para ligações. Pontos Negativos Os pontos negativos do Wave 100 TWS são praticamente os mesmos dos fones da linha Tune. O primeiro deles é a falta de uma proteção contra água. Até dá pra utilizar o fone para fazer exercícios, mas como não há nenhum tipo de proteção, não existem garantias caso os acessórios deixem de funcionar. Além disso, não é possível controlar o volume diretamente pelo fone, sendo preciso alterar pela fonte sonora. Por fim, os fones não se conectam ao aplicativo oficial da própria JBL para iOS e Android. Mas pra concluir, será que o JBL Wave 100 TWS vale a pena? Os fones de ouvido da marca americana oferecem um bom custo-benefício ao consumidor, pois por um baixo valor, o usuário estará levando para casa um acessório com uma ótima qualidade sonora, tendo uma performance superior ao do AirDots 3 e do Air Buds Basics 2 da Xiaomi e o Tune 115 TWS da própria JBL. Portanto, se você procura por um fone bom e barato, o Wave 100 TWS precisa estar na sua lista de compras. E para pagar o menor valor, acesse os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.